Já segunda-feira vamos para a nossa conexão Piauí-Portugal, é hora de conversarmos ao vivo através da internet com a jornalista piauiense Carliette Nunes, que está morando na região da Grande Lisboa. Oi Carliette, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívio. Obrigada. Tudo bem, né? Hoje feriado no Brasil, Portugal, vida normal. Vamos começar os nossos assuntos de hoje falando sobre Portugal. Estudantes do país retornam às aulas e também aos trabalhadores, voltam, estão saindo do teletrabalho em meio à subida de números de casos de Covid-19 aí em Portugal, não é isso? Pois é, Lívio, não são apenas estudantes. Na verdade, o verão está acabando, os estudantes, de maneira geral, estão voltando das férias, né? Na próxima semana as aulas começam para todas as séries, desde o ensino infantil até o ensino superior as aulas estão começando. Lembrando que quando teve o desconfinamento lá em maio, a gente já falou sobre isso, houve o retorno das aulas só para crianças pequenas, ou seja, dos jardins de infância e para aqueles estudantes que estavam se preparando para entrar na universidade, que seria o equivalente ao terceiro ano do ensino médio aí no Brasil. Mas agora, a partir do dia 14, próxima segunda-feira, todos os estudantes retomam as aulas, é vida normal e praticamente aula presencial para todos, desde as criancinhas pequenas até o ensino superior. Além disso, durante o verão, muitas empresas aproveitam para dar férias coletivas, né? E aí, quando acaba o verão, geralmente no mês de setembro, volta todo mundo. Também há um outro componente, que é a volta do teletrabalho, vai acabar aí um prazozinho de contingenciamento, e aí muita gente que estava em teletrabalho vai passar a trabalhar presencial. Além disso, tem o início do outono, né? Que é o período mais, é um pouco mais frio aqui na Europa. O que isso significa? Que é uma porta de entrada muito boa para o coronavírus. E a grande preocupação do governo é a seguinte, esperava-se que, nesse momento, a quantidade de casos de coronavírus aqui em Portugal já tivesse baixado para 100 novos casos diários, ou menos que isso. Ocorre que a quantidade está cada dia maior, entre 300 e 400 novos casos por dia. A quantidade de mortos continua muito baixa, porém, o número de casos é o que vem preocupando o governo, que sabe, tem consciência, de que com a retomada das aulas e das atividades a partir da próxima semana, essa quantidade de casos aí deve crescer muito mais. Carlete, a Índia ultrapassou o Brasil e já é o segundo país em números de casos de Covid-19 no mundo, não é isso? Pois é, apesar de que a Índia tem três vezes mais habitantes do que o Brasil, esse fim de semana a Índia ultrapassou o Brasil e a ordem de casos agora. Estados Unidos, Índia, Brasil. Porém, vale lembrar que no Brasil é um dos países que menos realiza teste, então, a quantidade de casos no Brasil é um número completamente real. Mesmo assim, oficialmente, a Índia passou o Brasil na quantidade de casos. Lembrando que, mesmo passando na quantidade de casos, o Brasil ainda está disparado, o país com a segunda maior quantidade de mortos. Para você ter uma ideia, Lívio, na Índia, a quantidade de mortos está em 71 mil, enquanto no Brasil a gente sabe que já está chegando quase em 127 mil mortes. Então, assim, apesar da maior quantidade de casos, o Brasil ainda é o segundo maior em mortes por coronavírus. Só falando sobre esse assunto, uma parte, o que é que os cientistas vêm percebendo? Está tendo aí um aumento exponencial na quantidade de casos de coronavírus, praticamente no mundo inteiro. Mas as mortes não estão acompanhando essa proporção. Existem, Lívio, duas hipóteses para isso. Uma delas é que boa parte dos países que estão passando por esse problema já fizeram uma abertura, principalmente da economia. Então, assim, o perfil das pessoas que estão pegando coronavírus é de pessoas mais jovens e aí pessoas com menos complicações. Essa é uma das hipóteses. Ou seja, tem mais gente pegando a doença, mas com menos complicações do que lá no comecinho da pandemia. A outra hipótese é que o serviço de saúde, os profissionais, por já estarem lidando aí com o coronavírus praticamente desde janeiro, na América do Sul, como o Brasil desde março, já existe um protocolo a ser seguido, os profissionais de saúde já estão entendendo mais ou menos como é que a doença funciona. E aí, nesse caso, os tratamentos estão sendo mais eficazes, você já sabe qual remédio dá, em que momento dá esse remédio, a questão da intubação, quando, como, que tipo de paciente vai reagir melhor. Então, assim, o fato de que a doença está pegando mais gente, mas com menos gravidade e que o serviço de saúde está começando a se adaptar e aprender a lidar com essa doença. É o valor da experiência fazendo toda a diferença. Carlete, nosso terceiro assunto de hoje também diz respeito à Covid-19 e fala sobre o impacto brando do coronavírus na África, que está intrigando cientistas. Pois é, Lívio. Todo mundo esperava que, por ser o continente mais pobre do mundo, o sistema de saúde precário, países onde existe uma aglomeração muito grande, muita gente no serviço informal, trabalhando em feiras e tudo, muita aglomeração, imaginava-se que seria aí uma carnificina lá na África, e isso, felizmente, não aconteceu. Um grupo de pesquisadores fez um estudo, foi publicado essa semana na revista Science, com algumas hipóteses do que pode estar acontecendo na África, para não estar acontecendo aí esse grande absurdo de mortes e casos, como se esperava antes. Uma das hipóteses é que a maioria dos países africanos, eles começaram um contingenciamento, toque de recolher, confinamento, bem antes, em alguns casos, até não tinha nenhum caso da doença, já existia aí medidas muito duras de fechamento desses países. Acredita-se que pelo fato de que a África já convive com outros tipos de doença, infectocontagiosos, como a própria ebola, que é até mais fatal, então, assim, já existe uma consciência da população e das autoridades para como lidar com esse tipo de situação. Uma outra hipótese é que é a idade dos africanos. A média de idade, a população africana é muito jovem, a média de idade é de 19,7 anos. Então, assim, a gente sabe que a grande maioria dos casos assintomáticos é de jovens. E aí, imagina-se que por esse motivo, pouca gente, ou tem pouca, uma quantidade menor de mortos, por conta da idade dos africanos, que é muito baixa. É uma outra hipótese, mas eles continuam estudando para saber por que na África não foi, o coronavírus não chegou de forma tão arrasadora como em outros países aqui na Europa, por exemplo. Que nós possamos aprender com os africanos. Carlete, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente semana para você e até a próxima.